E gente, eu aqui mais uma vez agora para atender o pedido do meu amigo Júza Filho, né? O desafio. Oi, oi, todo mundo da Bahia. Essa é minha filha Larissa, tá aqui com o cavaco dela, daqui a pouco ela vai tocar também, não vai filha? Então, como eu tava falando, Júza Filho me desafiou, música do Zeca Pagodinho, caviar, é o solo. Solta aqui para ver no que é que dá. Vamos lá filha? Silêncio. Vem, fica aqui do meu lado. Você sabe o que é caviar? Valeu meu povo.